Muito bem, olá galera, desde já eu quero estar esclarecendo que esse vídeo já estava pronto para ser feito, que o Wilson Henrique iria fazer o acompanhamento das vestidas que a gente deu na chocadeira. Porém, ele por causa da faculdade, ele não consegue estar vindo para acompanhar sempre para cá. Aí eu estou fazendo o videozinho, não sei se ele vai fazer mais alguma observação. Porém, é ele que sempre faz, é ele que tem as manhas. Eu, com relação a isso, sou bem amador. Então, os comentários, o que vocês acharem, a gente até vai precisar mesmo de ajuda, porque os testes que fizemos a princípio com a chocadeira deram um resultado muito ruim. Mas como foi postado, ele postou o vídeo mostrando o que a gente estava fazendo. Então, nada mais correto do que a gente mostrar o resultado, até para que alguém que tenha o mesmo problema não... Já sabe que esse é um caminho que deve ser pensado, se for para tirar. Então, como vocês viram no outro vídeo, nós tínhamos uma baixa taxa de eclosentos ovos. É o que a gente pensou. A temperatura de 38,6, a gente achou que era muito alta. Então, a gente baixou para 37,5 o setpoint da chocadeira, que é um setpoint que a gente via que na mesma marca de chocadeira para 100 ovos era usado. Nós achávamos que os pintinhos morriam no ovo por causa de uma alta temperatura. Então, vamos resolver baixar. Baixamos a temperatura. Aparentemente, piorou o nosso problema. A outra medida que a gente tomou foi trocar a bandeja plástica por uma forma de alumínio. A forma de alumínio, ela proporcionou uma maior evaporação da água. Então, creio que a forma de alumínio é bem melhor do que a bandeja plástica. Aqui ainda nasceu um pintinho, ainda que está ali, e tem um ovo que o pintinho está saindo. Está ali, não sei se vai dar para ver. Mas ele está vivo e está mexendo. Então, esses dois aí, eu acho que ainda vão... O pintinho lá já está ok e esse aqui vai nascer. De todos os ovos que nós temos, então, nascemos. Dois pintinhos de poloneses, os ovos do bicho velho. Tem três caipiras lá, mas esses dois aqui seriam cinco caipiras e um sedoso. Mas o seduzinho ainda está aleijadinho e eu já vou mostrar aí os que nasceram. Então, baixando a temperatura, aparentemente foi ruim. Vejam o que acontece. Dos ovos que tínhamos colocado. Esses ovos aqui são os primeiros ovos dos poloneses, quando as galinhas começaram a botar. Do bicho velho, teve dois ovos que não estão galados. Estão maracados ali. Então, esses primeiros ovos não estavam galados. Do galo cinza, só teve um ovo que estava galado e o pintinho morreu, que é esse aqui. E o pintinho está ali, olha. Tinha o embrião, mas não nasceu. É normal os primeiros ovos, galinha e frangas novas, por isso que a gente pôs para testar. Não nasceram, mas como nasceram alguns. E aqui tem outros do bicho velho. Vejam o que acontece. Eles se desenvolvem. Esse aqui eu não quebrei, porque esse aqui está só o embrião. Eu fiz a ovoscopia. Ele está... Vamos ver se a gente consegue ver a ovoscopia dele. Então, olha só. Está formado ali embaixo a bolsa d'água. Está formado o embrião. Mas morreu antes até do que esses outros. Os caipiras aqui, também, alguns nasceram. Tivemos três, seis ovos que não estavam galados, mas os demais que estavam galados, olha. O pintinho se forma, chega a se formar. Vejam aqui, olha. Mas morre um pouco antes do tempo. Calculamos, eu e o Kongs Henrique, que uns dois dias antes. Olha, tem uns que só formam o embrião e daí já morrem. Olha. Esses foram os que nasceram. As codornas não nasceram nenhuma. Sempre nós tínhamos quase 100% as codornas. Porém, eu quebrei os ovos, aparentemente, não estão galados. Está só a gema ali. Então, eu acho que a gente... Os machinhos de codornas a gente vai ter que trocar lá. Não ficou legal, pelo menos, nesses ovos. É. De sedosa, todos os ovos galados. São esses aqui, os de sedosa. E todos com os pintinhos mortos. Então, que saiu um só de sedosa. Sai um sedozinho cinza lá, mas ele não está legal, não. Eu acho que ele não vai sobreviver. Então, o pintinho está ali, está ali dentro. Morto um pouquinho antes do tempo. Creio que a gente vai fazer mais algum teste. Eu ainda vou conversar com o Guiz Henrique, para a gente pegar e aumentar a temperatura. Já que baixando foi bem pior, perdemos bem mais. Olha só quantos perdidos. Quatro, oito, doze, dezesseis, dezessete. Então, dezessete, mais esses cinco aqui, são vinte e dois ovos que os pintinhos desenvolveram quase até o final e não saíram. Então, é muito ruim. Você vê a quantidade de ovos que a gente colocou para tirar tão poucos pintinhos? Então, não sei mais o que a gente deve fazer. Não sei se é a chocadeira. Mas, vamos fazer mais testes. Pelo menos, mais uns dois testes a gente vai fazer. Vamos ver se resolvemos. Se não resolver, a gente vai ter que comprar uma outra chocadeira de uma outra marca. Mas, quem sabe, ainda a gente consegue. Que ela já foi melhor. A temperatura mais alta, ela estava melhor. Eu vou passar devagarzinho ali. Aqui, a gente está num paiózinho, que a gente colocou a chocadeira e fizemos até um berçário para os pintinhos, só para mostrar os que nasceram. Esses aqui são os da chocada anterior. Já estão grandes. Com três semanas, três semanas e meia. Se desenvolvendo muito bem. São caipiras e tem alguns sedosos ali. E os que nasceram agora deram uma repartiçãozinha aqui do lado. Aí estão ali. Tem um pretinho. Deixa eu subir um pouco. Tem um pretinho, caipira. Tem os poloneizinhos. Os dois de tupete. Os dois de camurça. Esse sedoso aqui, esse cinzinho aqui. Não sei. Vamos ver. Parece que até melhorou um pouco de agônia que está agora. Mas, então, é isso. Um, dois. Três caipiras. Dois polonês. E um sedoso aqui. E mais um pretinho lá que está para... Que está para a gente tirar e pôr aqui. Que já está bem ali na chocadeira. E um ovo que a gente vai ver o que vai dar. O vídeo era esse mesmo que a gente queria dar só para passar o resultado do nosso teste. Continue prestigiando o canal do Luiz Henrique. Dá o like no vídeo se gostou. E nos comentários, se alguém tiver alguma dica para a gente fazer. As dicas serão bem-vindas. A gente vai estar avaliando. E vamos estar fazendo novos testes. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima. Valeu.